Alô meu povo do canal Terra do Nordeste, primeiro saudado de vocês, nos cobraram bastante e dessa vez a gente apareceu, porque Cacimiro estava fugindo disso, tinha perdido a camisa, encontrou, a minha estava almofada, eu lavei, deu certo e em clima de São João, um momento muito especial na região Nordeste e hoje nesse momento na região próxima a Campina Grande, quando estou aqui com o corretor Cacimiro, corretor Magno, para trazer uma das melhores novidades aqui na região de Lagoa Seca. É isso aí, Ari, nosso amigo Cacimiro, dá um alô para todos que seguem o canal aí, em primeiro lugar desejar um boas festas, um bom São João para todos e estamos aí no trabalho para ter essa oportunidade aí de uma mini granja aqui próximo de Campina Grande, próximo de Puxinanã, BR Nova aí na frente sendo concluída, uma bela oportunidade aí para você que quer uma área de lazer, um lugar para um refúgio, um descanso no final de semana e até para morar, viu Cacimiro? Até para morar aqui é muito bom, uma bela oportunidade de você que segue o canal, vir, dá tempo até comprar para comemorar o São João aqui, aquela bela fogueira, viu? Corretor Cacimiro! Então o que eu peço aí para vocês, a gente vai fazer o termômetro, a gente vê até onde esse vídeo chega, em qual cidade, qual estado, qual país, quero ver os comentários aí, viu gente? Vamos lá? Simbora! Corretor Cacimiro, corretor Magno justamente está pegando mais detalhes aqui sobre a... Sobre o imóvel, está certo? Vamos embora! Vamos para o vídeo! Continuando, gente, mostrando aqui a frente aqui do imóvel, está certo? Coisa boa, entrada, está bom? É uma mini granja muito top aqui, viu? Olha só! Coqueiro com força aqui, olha! Será que nós vamos tomar um coco, uma água desse coco hoje? Já mostraremos aqui, é... A razão do poço aqui, água com força, olha a Magno lá mostrando água com força aí, olha! Magno querendo me molhar, mas não dá fé! Água com força e água doce! Primeiro de luz, docinha! Olha a Magno lá, de pimentão aí, olha! Chama! Olha, gente, estamos mostrando aqui as águas, mas daqui a pouco, até o final desse vídeo, nós iremos mostrar aquilo que vocês querem saber, que é a casa... Por dentro, ou seja, em geral! Casinha desconjugada, aliás, uma casinha não, vocês vão ver aí, olha! É um casarão, vocês vão ver aí, olha! Chegando aqui, mostrando aqui a parte dos fundos aqui, e essa cisterna... Quantos caminhões d'água aí? Até quatro caminhões! Tá bom! E esse limão, como é o nome desse limão? É, foi isso aí! Ei, Magno! Como é o nome do limão que você sabe, né? É o Taiti, que assim me chama? É, é o tamanho daquele lá, olha! Olha só, meu irmão! E olha a qualidade do limão aqui, minha gente, olha! Fica amarelo ou esse que ele se comece? Fica amarelo esse aqui? Vamos, meu irmão! É limão com força, é mamão com força! Olha, pessoal, mostrando aqui, manga com força aqui... Olha, meu irmão, pega bacana, mostrando toda essa área aqui, belíssima aqui, viu? Então, você que tá nessa região aqui, próxima à Campinha Grande, próximo à Pai Domingos... Aqui, principalmente nas terras de Lagos Seca, mostrando aqui essa maravilha que pode ser aquele seu lugar de final de semana, de descanso... Ou pode ser também aquela sua área de produção, porque você tem aqui nessa região que produz muito verdura, justamente porque é rico, é uma região rica em água. Então, pessoal, planta bastante aí as verduras, olha só... Essa eu vou levar, essa aqui eu vou testar... Vou experimentar em primeira mão aqui, daqui a pouco, essa laranja... Olha, mostra os pés de manga aí, olha! Pé de... Qual é o seu negócio aqui? Pé de... Jaboticaba! 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 Pé de... Graviola! Graviola! Ali, olha! Vamos tirar aqui dentro do outro pouquinho, vamos tirar dentro do outro pouquinho... Olha, isso aqui já não me surpreendeu, né? Já não me surpreendeu bastante aí... Porque, olha... Imagina... Tu pedindo nesse momento para tomar um copo desse aqui... É, quem gosta disso é o encerrador... É o encerrador, né? Pois é... Água doce com força... Chegando aqui nesse momento... Cacimiro com força... Filma... Pé de manga... Até aqui, olha! Até na seca aqui, olha! Daqui a pouco o corretor Cacimiro, o corretor Magno vai falar também sobre a questão... De tamanho e a forma de negociação aqui... Dessa propriedade... Mas me diga uma coisa... Antes de eu falar o que eu vou falar agora... Precisação... Você gostou desse vídeo? Tá gostando desse vídeo? Comenta aí... Porque nós iremos mostrar daqui a pouco a casa... Mas comenta aí o que é que vocês estão achando... O que é que vocês acham da zona rural... E tem um ponto muito importante, minha gente... Vocês que comentam aí... Que tem o desejo... Tem o sonho de comprar... O seu lugarzinho... O seu pedaço de terra... Então... Na hora certa... Assim que você estiver aí com aquelas moedinhas... Já pronta... Entre em contato com o nosso canal Terra do Nordeste... Corretor Cacimiro... Corretor Magno... O canal Terra do Nordeste está aqui justamente... Apresentando para vocês... Imóveis... Que podem ser justamente a realização... Do seu sonho... E nós agradecemos nesse momento... A todos vocês... De toda a região Nordeste... Do Brasil... E até do exterior... Vocês que acompanham aí... Sentadinho... Ou se balançando na rede aí... Onde você está nesse momento... Também no seu carro aí... Acompanhe o canal Terra do Nordeste... E desde já... Muito obrigado... Viu, minha gente? Eu vou tirar um pouco desse aqui... Só para a gente cimentar aqui... Para a gente dizer a vocês... Certo? A gente vai cimentar esse coco... Ali... E a gente diz a vocês... Como foi aqui... Ai... A gente vai dizer se o coco é bom... Ó pessoal... O limão está aqui... Verdão... Mas olha como ele fica aí... E olha lá... Mostra aqui... Viu a câmera aqui... Para mostrar aqui... Olha só... Olha o tamanho do limão ali... Cacimiro quem sabe o tamanho daquele limão... Olha... Ah... Também... Olha... O chuveirão aqui... Olha... Olha só... Que coisa linda aqui... Água doce... É do poço também... É do poço... Olha... Veja só... Oxê... Isso aí é feijão... Cozinhado não é meu... Já fez um? Já fez um? Olha aqui... Acabamos de ganhar um cozinhado de feijão... O chuveirão... Não... Aqui é de virtude... Ah... E é... Olha... Diga aí... Ele estava lá atrás... Aí um homem deu o presente... Quem recebeu fui eu... A gente vai rachar... Porque aqui a gente não tem muito não... Não é? Olha... Eu já ia esconder... Madre aqui rolando... Acabamos de ganhar um cozinhado de feijão... Esse é meu... E aí hoje... O coco... Alguém pediu permissão ao dono... Para tirar um coco... A gente vai experimentar esse coco daqui a pouco... Esse é bom... É... No coco e no relógio... Vê meu amigo... No coco e no relógio aí... Quem está assistindo aí vai entender... Vê onde ele é... Essa parte do coco... No relógio não... E outra coisa companheiro... Que aqui tem uma vantagem... É a vizinhança... Certo... Um lugar tranquilo... Sossegado... Vai ter mais vídeo aí... Que ele vai mostrar... As identificações aqui da área... Que é uma área produtiva... Certo... É um lugar de lazer... De reunir a família... É tanto que hoje eu estou aqui... E venho até com minha mãe... Tem que ter a... O familiar... Do proprietário estão aqui... Quer dizer... É um ambiente... Um ambiente sossegado... Para você... Que quer sair da rotina da rua... Mostra a mãe de Magno que veio também... Olha ela ali ó... Olha ali ó... Olha a mãe do corretor Magno aí... Dando... Dando um passeio... Está gostando do passeio? Estou... Gostando demais... O local aqui... Muito legal... Olha aí... Está vendo? Um não sabe abrir coco... Daquela outra vez... Então... Olha... Olha o corretor Magno abrindo coco aí... Já trabalhou na feira central de Capina Grande... Abrindo coco... Pescando no açude... Eita... Olha... Experimentando em primeira mão o coco... Rapaz... Dois reais na feira viu... Aqui é de graça... Obrigado... Obrigado... Os caras estão aqui... O cara não é... Meu irmão... Ele manda né... Segura a faca... Não... Espera aí... Oxi... Tu quer um pouquinho? Tem um copinho? Não... Pelo menos um bolinho a corretor Magno... Eu vou ter que dar desconto... Eu amo... É no coco e nos relógios... Cacimilho não gosta de água de coco... Correto? Gosta não... Aqui é só... É só corretor Magno e arinho que gosta... Arrocha... É doce? Água... É água de coco... Vamos tentar... Experimentar também a laranjinha... Certo... Show... É... É... Não é limão... É laranjinha... É... É... Show de bom né... A partir de agora... Mostrando aqui pra vocês... A super casa... Correto Cacimilho? Isso ali... É uma casa... É... Com muita... Qualidade... Feita no capricho... O proprietário mesmo que fez... Fez... É... Pra morar... Pra residir... Inclusive ele reside... Aqui né... Mas aí... Por... É... Como sempre... Uma pessoa quer comprar... Ou quer vender... Estava vendo... Spotters de qualidade aqui... A casa tem... Três quartos... Banheiro social... Tem... Suíte... Então gente... É... Uma super casa que nem ali falou... A gente tá falando da qualidade... Da localidade... Pé direito da casa... Questão ali... O banheiro da Suíte viu Cacimilho... É... É enorme... É enorme... Qualidade é que tem... Viu... Casa é feita toda com material... E os primeiros... Viu ali... Verdade... Então... Pra quem nos cobra... Não é Cacimilho... Tem... Quem nos cobra... Tá mostrando agora... Tá mostrando agora... Olha essa coisa ali... São três... Quartos... Aí tem o Alpen ali... Pra você colocar... Pra você ficar... Super... Ó... As portas... Estamos mostrando aqui... Cada porta... É... 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 Muita qualidade... Olha... Uhum... Outro quarto... Agora a minha gente... Tá aqui na... Cozinha... Viu... Existe também... Uma... Super cozinha... Bacana... Meu irmão... E aqui... Essa área aqui... Ó... Uma das áreas... Muito especial... Uma janela... Muito especial... Aqui na cozinha... É uma casa toda... Ar... Bem arejada... Tá certo... E olha... A visão que você tem... Dessa janela aqui... É a visão da natureza... A visão aqui... Do... Super quintal... Né Cacimilho... Aqui da casa... Maravilhosa... Viu... Lembrando... Cheio de fruteiras... Que nem a gente já falou... Viu... É uma qualidade... E tanto... Viu... Então rapidinho... Faz contato aqui... Com o corretor Cacimilho... Corretor... Magno aqui... Os contatos... De nossos corretores aqui... Está aqui na telinha... Então... É... Olha aí... O tamanho total aqui... Dessa... Chacra... Minichacra... Tem... 0,25 hectares... Ou seja... É um terço... De um hectare... Tamanho completo... Mostrando esse momento... A frente da casa... Certo... Ó... Tamanho... 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 Olha, minha gente, Santana aí atendendo os fãs, olha aí, o grande artista aí da cultura nordestina. Neste momento vai se dirigir para fazer o show. Vê a emoção aí, hein? Bom demais, viu? Valeu, irmão, é show!